Queremos fazer um alerta relacionado com a aprovação da PEC 10. A propaganda é que essa PEC vai ajudar a economia, vai destravar contratação de pessoal, licitações e outras coisas necessárias nesse período da pandemia. O discurso de que essa medida vai ajudar a economia é uma grande mentira, gente. Ela tem um dispositivo no seu artigo 7º que vai significar um grande rombo para a economia brasileira. Nesse artigo 7º da PEC, o Banco Central está sendo autorizado a comprar papel podre no mercado de balcão. Imaginem um escândalo. A autoridade monetária do país vai atuar como um mero agente de mercado de balcão. Um mercado que funciona de forma totalmente desregulada, podendo adquirir papéis podres, que estão em poder de bancos e de grandes corporações. Nós estamos falando de um risco de aumento da dívida pública brasileira em trilhões. Por que isso? Vamos lá. O Banco Central vai poder comprar esses papéis podres no mercado de balcão, certo? Como é que o Banco Central vai pagar por esses papéis? Ele vai usar títulos da dívida pública brasileira, que são emitidos pelo Tesouro Nacional e entregues ao Banco Central. Olha só, ele vai ficar com a papelada podre e vai entregar para os bancos título da dívida pública brasileira, que paga os maiores juros do planeta. Quem é que paga essa dívida? Todos nós. Nós pagamos essa dívida de várias formas, com os contínuos cortes de gastos sociais e investimentos, que estão, inclusive, congelados por causa da emenda do teto. Pagamos com as sucessivas privatizações de patrimônio público. Pagamos também com as contrarreformas, como a reforma da Previdência. Vamos explicar um pouco que papéis são esses, as tais debêntures, que são um dos papéis autorizados nessa PEC. Grandes empresas, somente sociedade anônima pode emitir a tal da debênture. O que é isso? É um papel que essas sociedades anônimas emitem para captar recursos no mercado. Então, elas contratam um banco, uma instituição financeira, que vai ajudar todo esse processo de emissão desses papéis financeiros, debêntures. Essas debêntures são vendidas no mercado e as empresas recebem esse valor. E depois elas vão pagando essas debêntures. Empresas médias e pequenas, que não funcionam como sociedade anônima, nem podem emitir essas debêntures. Então, é uma grande mentira que essa PEC vai ajudar pequenas e médias empresas, tá? Esse artigo, então, autoriza o Banco Central comprar vários tipos de derivativos. Derivativos são papéis financeiros totalmente sem lastro, sem valor real. É diferente de um ativo, por exemplo, um imóvel, um bem, uma ação que corresponde a um pedaço do patrimônio de uma empresa. O derivativo, não. O derivativo é um papel. Então, a PEC autoriza o Banco Central comprar vários tipos de derivativos problemáticos. O próprio caso das debêntures tem várias denúncias de fraudes de empresas de fachada, empresas fantasma e até as novas empresas estatais não dependentes, que estão sendo criadas para operar o esquema fraudulento da securitização de créditos públicos. O que está por trás dessa PEC é um subterfúgio que engana a população brasileira. Pessoal, vocês estão apreendendo o tamanho da fraude que está para ser feita às custas do povo brasileiro? O povo brasileiro vai assistir o crescimento exponencial da dívida pública em trilhões, de forma totalmente ilegítima, porque não vai entrar um tostão para ser aplicado em investimentos, como se justificaria o endividamento público. Os bancos se livrarão da papelada podre e nós vamos ficar com dívida pública. Convocamos todos vocês que nos escutam para apoiar os trabalhos da Auditoria Cidadã, exigir a realização imediata de uma auditoria da dívida pública, acompanhada da suspensão dos pagamentos dos juros. Nós temos uma petição pública. Convoco todos vocês, quem já assinou, compartilhe, peça aos seus amigos, amigas, parentes para assinar. Quem ainda não assinou, assine e também compartilhe. Quem vive de juros, pode esperar. Quem vive de salário, não. Vamos virar esse jogo, vamos derrubar o artigo 7º dessa PEC 10, essa vergonha, esse oportunismo do mercado. Auditoria já, minha gente. Suspensão do pagamento dos juros para destinar os recursos para assistência social, saúde pública e universal, fortalecer o SUS, fortalecer a educação e as pesquisas. Um forte abraço para vocês. Obrigado. Obrigado.